Fala galera, suave na nave, o vídeozinho de hoje é uma dica muito legal para vocês, ó, smartwatch focado no custo-benefício, sensacional, acabamento premium, cara, muito, muito bacana, e ainda tem várias coisas no estilo band, dá para você atender a chamada, acesso à câmera, player de música, o som dele é alto e o acabamento é premium. Nesse vídeo eu vou te mostrar todos os detalhes, tanto no aplicativo, quanto no produto, no aparelho, está muito legal, eu vou te mostrar acabamento, tudo o que ele tem no mínimo detalhe, e se você quiser adquirir um, vou deixar o link na descrição, beleza? Bora para o vídeo? Vai de play! Bom galera, primeiro eu quero compartilhar com vocês o que vem na caixa desse smartwatch, olha a caixa que bonitinha, ó, GTS, bem minimalista, ó, e aqui vemos as informações, tela 2.1, é, né, AMOLED, vem todos os esquemas, bateria faz até nove dias de uso moderado, bem bacana também, a luminosidade dele é muito alta, eu vou te mostrar, então vem bastante esqueminha legal aqui, ó, tá? Uma caixinha bem minimalista, vem o manual, vem aqui o cabo para você carregar, né, ó, aqui, bem bacaninha o cabinho, e vem uma pulseirinha a mais para você treinar, ó, bem legal essa pulseira, muito estilosa, então se você gosta de fazer uma caminhada, alguma coisa do tipo, é bem bacana, e agora eu vou te mostrar esse smartwatch, muito legal, depois eu vou te mostrar o aplicativo também que vem nele, agora eu quero falar um pouquinho de acabamento, é muito, mas muito bem acabado, qualidade bem top, corpo em alumínio, ó, tá vendo, ó, corpo em alumínio, muito estiloso, saída de som aqui, ó, som alto, e aqui os sensores dele, tá? A pulseira dele é de silicone, mega estilosa, cara, é muito bacana, eu vou ligar para vocês, ó, se liga só, eu troquei a interface, tá, o tema, aqui é outro tema, aqui a luminosidade, eu vou mostrar para vocês, tá no mínimo, é muito alto, é muito alto, estoura na câmera, tem que tirar porque é muito alto, aqui é o estilo de grade que você deseja, as configurações, lanterna, olha que legal, muito, muito bacana, você tem acesso à câmera também aqui do aparelho, vou ligar ali, quer ver? Já vou mostrar para vocês, aqui mensagens, puxou para o lado, você pode redimensionar tudo, trocar a ordem, você escolhe, então aqui tem caminhada, sonho, batimento cardíaco, aqui oxigenação, pressão arterial e clima, muito bacana, clicou, ele volta para a tela inicial, puxou para o lado, ele tem essa barra edge com horário, clima e os atalhos, caminhada, player de música, clicou no player, ó, também pode vir aqui, ó, e puxar o player desse lado, ó, puxou para o lado, ele vem, ó, puxou para o lado, ele vem, clicou no player, ó, sai, e aqui também você pode clicar direto no player por aqui, ó, você pode escolher se você quer grade, lista ou apps assim, ó, você escolhe, tem bastante aplicativo, ó, calculadora, tem muita coisa legal, muito bacana, ó, cliquei, ó, vou dar player no som, ó, sai o som nele, ó, muito bacana, então você vai dar player no seu player, você vai atender as chamadas por aqui, ele tem, você atende o telefone normal por aqui, você fala para ele, muito bacana, o som é nítido, o microfone dele também é muito legal, eu vou colocar aqui na câmera, cadê a câmera? Câmera, cadê você? Câmera, cadê você? Câmera, cadê você? Aqui, ó, a câmera, ó lá, já acionei a câmera dele, ó, tá vendo? E aqui eu tiro foto, ó, viu? Câmera, tá bem bacana, muito legal, cara, extremamente bacana esse, ó, tem muita coisa legal, então você pode arrumar tudo bonitinho aqui, fazer os passos, clicou aqui, ele volta, e se você clicar aqui também, você tem treinamento, então tem corrida, passos, ó, muita coisa bacana, é fluidinho, muito fluidinho, cara, ó, muito legal, clicou, roda, e se você rodar aqui também, ele vai rodando a interface, ó, você pode mudar a interface, você pode escolher aqui qual que te agrada mais, extremamente da hora, e o acabamento dele é muito, muito legal, pra você trocar a interface também, você pode segurar aqui, ou você vem nas configurações também, né, você vai nas configurações, e lá, tem interface, tudo bonitinho, ó, as configurações, todo o smartwatch, muito legal, é uma, puxando pra band, né, mas só que é um pouquinho mais evoluída, né, que você pode atender ao telefone, você dá o player aqui, sai o player aqui, o som, o som é alto pra caramba, e a bateria dele dura, em média, quase nove dias aí, muito da hora, bem estiloso, agora eu vou te mostrar o aplicativo, que você liga ele, você vai conectar no Bluetooth, ele vai mostrar um código, nesse código, você vai aparear com o seu telefone, você vai baixar o aplicativo. O aplicativo vem com essa interface, então aqui você tem a interface normal dos aplicativos, né, corrida, tal, exercício, o mapa, e aqui as configurações, você vai clicar nele, e aqui tem todas as configurações, tem aqui também as interfaces, legal disso é que as interfaces dele são todas free, todas, 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 ó, tem muita coisa bacana, e as que você baixou, fica aqui, ó, aí você pode colocar o que você gosta mais, cara, é muito intuitivo, muito legal, ó, tem muita coisa legal mesmo, ó, eu adorei, cara, estilo premium, pelo preço, tá muito bacana, lembrando que eu vou deixar o link na descrição, e se você tiver alguma dúvida, pode perguntar nos comentários. Espero que tenha gostado do videozinho, aperto o play e fui, se cuida! E aí 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 E aí